Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, Bora News pra vocês e vamos falar sobre a Catura Pro T20 Mais uma vez, vídeo de Catura aqui pra vocês, né? A gente tem um playlist inteiro sobre Catura, né? A gente já modificou Catura, a gente já fez aquilo com a Catura, já fez aquilo outro com a Catura Então, essa Catura aqui é a 2023, a gente ainda não falou dela, então a gente vai falar dela O playlist da Catura, a gente tem um playlist no nosso canal das Caturas, então tá aqui em cima Então clica aí se você tiver curiosidade, porque tem muitos dados legais do que a gente veio fazendo, veio evoluindo na Catura, né? Tem gente que diz que gosta de fazer upgrades na bike, né? Então clica aí que vai valer a pena você verificar esses vídeos, porque tem muito upgrade que a gente fez aí na Catura e na bicicleta Não deixa de ser bicicleta Então é isso, vamos falar sobre a Catura 2023, não se esquece de se inscrever no canal Curte, comenta, compartilha com um amigo que também tem uma Catura ou que quer uma Catura Compartilha com ele aí Quem é de Bora, então Bora! Tchau, tchau, tchau! Bom, primeiro falar pra vocês que ela não tá totalmente original aqui como vem de fábrica, tá? A gente fez algumas alterações porque a gente tem alguns produtos aqui que a gente precisa colocar, precisa testar E acaba que a gente faz uma modificação na Catura, tá? Porém, a gente vai falar sobre, vou falar o que é que eu modifiquei, né? E vou falar sobre a bicicleta que vem de fábrica, as diferenças para a Catura que eu tenho, a Catura 2021, tá? Então vamos falar aí sobre as alterações, as principais alterações e o que eu achei dessas alterações pra Catura 2023 De 2021 para a Catura 2023, tá? A gente tem uma base boa aí pra falar sobre isso, tá? Primeiro, vamos falar sobre as alterações que eu fiz na Catura Pra que vocês tenham noção e não se enganem achando que esse produto vem de fábrica, beleza? Então Bora lá! Primeiro, os pneus da Agudia, tá? A gente colocou aí os Pix Ultimate, inclusive esse vídeo de review desse pneu tá aqui no card, tá? Dá um clique aí se vocês quiserem saber mais os pneus Os pneus que vem nela é o booster da Kenda, tá? Então, tanto na dianteira quanto na traseira vem o booster Então, a primeira modificação que a gente fez foi colocar os Pix Ultimate aqui da Agudia Pra fazer um teste realmente, tá? Então, além do Pix Ultimate, a gente trocou também as rodas dela, tá? As rodas, como vocês estão vendo, está a Cross Max da Mavic Que era a que eu tinha na outra Catura, né? A gente só fez a modificação Além disso, está dentro deles aqui o Airline da Vitória, tá? O Airline Light da Vitória Quem não sabe o que é o Airline, card aqui também aqui em cima, tá? Então, pneus, rodas e o Airline não vem de fábrica nessa Catura Vem as rodas Alex Rime com os pneus da Kenda Os pneus booster da Kenda, beleza? Então, essa foi a primeira alteração Segunda alteração A segunda alteração não é muita, assim, vai modificar muita coisa não Mas eu não curto os punhos que tem aquele grip um pouquinho mais espinhento, sabe? Eu acho que fica machucando com o tempo Então, a gente trocou os punhos, as manoplas pela SI E ainda aproveitou pra dar uma cor, né? Já que ela é laranja A gente coloca as manoplas também laranja Coloca na cor da bike pra dar um up a mais aí, beleza? Terceira alteração O Celline, tá? A bunda aí, cada um tem a sua, né? Então, eu não curti muito o Celline que vem na Catura Inclusive, vou dar a dica Aude aqui pra vocês agora, tá? Se vocês conhecem alguém da Aude aí Manda esse vídeo pra eles Porque eu vou mandar esse vídeo pra eles, tá? Então, o Celline da Agile é bem legal O da Catura não é tão legal, né? Então, eles poderiam utilizar o Celline da Agile na Catura, enfim Então, a gente trocou o Celline da Catura Porque, realmente, eu não curto ele Machuca bastante Então, a gente colocou aí o Celline da Specialized Esse daqui é o Power da Specialized, tá? Então, terceira modificação Celline Quarta e última alteração, os pedais, tá? Os pedais vem o Elgo, né? Os pedais, realmente, não são os pedais A altura da Catura, né? O Elgo O grupo que faz a representação lá É o grupo que tem a Aude E tem, também, dentro deles, o Elgo Então, eles simplesmente colocam o Elgo Mas o pedal não tá à altura da Catura Então, a gente vai lá e coloca os pedais SRAM Time Esse aqui é o pedal XC6 da SRAM XC6 Time Pra quem não conhece os pedais Time Os pedais Time são do grupo SRAM A gente chegou a comentar, também, nesse vídeo Que tá aqui no card, beleza? Então, temos aí algumas alterações Vamos relembrar elas Pneus Rodas Manoplas Celline E pedais Tá aí os pedais Eu falei quatro aqui, né? Mas, na verdade, são cinco Porque eu falei pneu e roda Então, deu um só aí Mas, são dois separados Então, temos essas alterações Então, vamos falar agora O que eu achei sobre a Catura 2023 Primeiro, falar que a gente já rodou bastante aí Inclusive, fez várias provas com essa bicicleta, né? Fizemos o Desafio dos Rochas Fizemos a Rota das Catedrais Fizemos o Brasil Ride Então, a gente tem um feedback um pouco legal Sobre essa bicicleta, tá? Então, isso eu queria deixar claro aqui pra vocês O que é que eu achei dessa bicicleta Em relação à bicicleta anterior A 2021 Eu achei ela mais na mão, tá? Ela tá mais na mão Mas, por que ela tá mais na mão, Luiz? Qual a grande diferença Que teve da 2021 pra 2023? Então, procurei bastante O que é que teve Conversei, inclusive, com o nosso amigo Vini, né? Vini, a bicicleta tá mais na mão Não sei o que que é Principalmente em singles E no XC Quando você precisa da bicicleta no XC Ela tá respondendo muito melhor Do que a 2021 Eu até pensei que Tivessem mexido na geometria Não mexeram na geometria E aí que eu fui buscar Aonde tava a diferença E creio Eu achei Bora lá Bom A primeira diferença Não é essa a diferença Porque a gente também A primeira coisa que a gente fez Na catura que a gente recebeu Em 2021 Foi colocar um canote retrato Então, a catura não vinha com canote retrato Mas agora ela tá vindo, sim Com o XFusion Então, ela já sai de fábrica Com o canote retrato E isso é Top demais Esse canote retrato É muito bom Tá? De parabéns aí a hoje Pela escolha Do canote retrato E o quanto eu precisei utilizar Esse canote retrato Ele respondeu bem Tá? Então, é um canote retrato Que já foi super aprovado Por mim Beleza? Essa é a principal alteração Da catura 2021 pra 2023 A 2021 não vinha com canote 2023 Vem com canote Ah, então é isso Porque ela tá mais na mão? Não Porque como eu falei Ela A minha Quando eu peguei a catura 2021 A primeira coisa que eu fiz Foi colocar um canote retrato Da magura Tá? Mas não é essa a diferença Agora vamos desvendar Qual a diferença Que eu achei pra vocês Polvo Vocês não vão acreditar Mas a diferença foi no fit Foi um detalhe bobo no fit Por que a bicicleta Ficou mais na mão? Porque a mesa Da catura 2021 É uma mesa de 100 E essa daqui É uma mesa De 80 Então O meu fit Dá ok Com os dois Só que fica Muito melhor Segundo o próprio Vini Fica muito melhor Com uma mesa de 80 Tá? Então por isso Creiam Detalhe pouco De 20 milímetros Aí É Fazer tanta diferença Então O quanto A gente não percebe isso E o quanto A gente pode ser Pode ter uma bicicleta Com uma performance Melhor Quando a gente Altera uma besteira De 20 milímetros O principal diferencial Pra mim Na catura Foi justamente A diminuição da mesa A mesa chegar mais junto Deixar a bicicleta Mais na mão Principalmente no XC Tem gente aí Tem atleta Pra quem não sabe Tem atleta Que no XCO Utiliza uma bicicleta Do tamanho menor Justamente Pra bicicleta Ficar mais na mão Isso faz total Diferença Então A diferença básica Da catura 2021 Para a catura 2023 É Canote retrátil E a mesa Que vem diferente De acordo com O tamanho dela Essa aqui É um tamanho L Eu tenho 1,81m Então A bicicleta Tamanho L Encaixa perfeitamente Tanto A mesa de 100 Quanto a mesa De 80 Só que o Vini falou A mesa de 100 Fica boa Luiz Pra você Só que a de 80 Fica maravilhosa Então É isso A principal diferença Da catura 2023 Para a catura 2021 Agora que vocês Já descobriram Qual a diferença Eu vou falar De alguns componentes Que vem na catura 2023 Tá Que são os mesmos 2021 Só que sofreram Atualizações Como é o caso Da Stepcast Da Fox Stepcast 34 120mm De custo Pra vocês Assim como A Fox Float 120mm Também As duas São controladas No guidão Pela trava remota Tá Então Tanto dianteira Quanto traseira Fox Tecnologia Fox Isso aí Pra vocês Jogo de tração O jogo de tração É o Isran GX Tá GX Lunar Ainda Né Então 520 graus Ali na traseira Né 10 52 E o GX Pé de vela GX Grupo completo GX Os freios Os freios São level TL Da Isran Tá Aí é um caso Que eu também Já falei Em outros momentos Da Da Catura Pro T20 Eu acho esse freio Ainda meio fofo Pra essa bike Tá É Mas enfim É o que vem nela É um grupo Isran Fechado Eles quiserem colocar Um grupo Isran Fechado Mas eu acho Que essa bicicleta Merecia aí Pelo menos aí Um Um jogo de freios XT Aí ficaria mais Melhor configurada Tá Então Eles quiserem colocar O grupo É coerente Né Então é isso Freios Level TL Cockpit Race Face Né Tanto o guidão Quanto A mesa Race Face Com O Canote Retrato E o da XFusion Já falei desse Canote Retrato Aí Pra vocês Canote Retrato Sensacional Já tá Super aprovado Né Então Eu só Eu só Tenho um detalhe aqui Porque assim Como ele tem A marcha Né Aqui O GX Tem A Remota das suspensões E Eu não achei legal Que ficou aqui em cima O justamente O acionador Do canal de retrato Só que não tem onde colocar Né Então vai ter que ficar Aqui em cima Mesmo Então Esse aqui É um detalhe Importante De se falar Pra vocês Sobre o Canote Retrato Da XFusion Então é isso Povo Esse aí É os detalhes Da Catura Proto Event De 2023 Lembrando que Ela vem em três cores Essa daqui É uma delas A laranja Com preto Ela vem Numa camuflada Numa aqua Né Numa aqua E também tem a verde Né Totalmente camuflada Que é a verde Então São três cores Bem bonitas Pra você escolher A sua Catura 2023 São três cores Bem bonitas Aí Para você escolher Sua Catura 2023 Essa bicicleta É divertida demais E vale muito a pena Tá Então O peso Vou colocar aqui Pra vocês Tá O peso oficial dela E o peso Depois das minhas Substituições Tá bom Então é isso Espero que tenham gostado Não se esquece De inscrever no canal Curte Comenta Se tem alguma dúvida A gente responde pra vocês E não se esquece também De compartilhar com um amigo Mais um review pra vocês Essa vez A Catura Pro T20 2023 Da Ode Que é de bora Até a próxima povo Tchau Tchau Tchau